Ó, tá faltando mais uma pessoa pra nós bater uma bolinha. Se não, não dá, né? Então, pera por que, senhoras? É que eu vou chamar. João Kleber? E aí, seus maluco? Estamos aqui num dia maravilhoso, nesse parque. Vamos bater uma bolinha. E eu queria convidar você pra bater uma bolinha com a gente. Eu, você e o Toninho. Ih, esses dois maluco. Você não pode? Essa pegadinha é inédita. Isso, o João não pode. Mas fica de olho aí. Fica de olho. Chuta bola no gol. Boa hora! Você tem que jogar bola lá, meu irmão? Mano, uma vez só, velho. Uma vez só. Olha o espaço pra jogar bola aqui. Porque estamos treinando, meu. Negativo, olha lá. O cara pega e o cara chuta, mano. Ô, grande. Faz uma gentileza, que esse perneta jogou a bola aí. Só dá um toque pra vez de prima. Vai lá. Canhão, pode dar canhão. Canhãozão, vai, vai. Canhão, vamos ver se é bom. No peito, no peito aqui. Vai, vai, vai. Vai. Aí. Vai trabalhar, quem mandou? Tudo que você vê, você quer chutar? Um pior do que o outro, hein. Você foi gentil. Vai, mano. Tá tirando. Ó, ai. É, mano. É, tem cara. Olha aqui, o dono do serviço. É, mano. É uma brincadeira. Ai. Vai jogar bingo aí. Brincadeira. Vai. Pega aí. Pega esse cara. Pega esse vagabundo. Oh, não. É de boa. Sai fora, Toninho. Olé. Oh, vai. Vai. Ô, tisão. Faz uma gentileza. Dá aquele de primo pra nós aqui. Vai. Dá uma bica aí. Canhão. Canhãozão. Vai lá. Vai. 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 Seu trouxa. Oh, mano. Isso é um vacilão mesmo, né? Você tá comigo, meu. Não, eu sei que o senhor é. Você me respeitou. Não, eu tô respeitando. Olha, ó. Fala com ele aqui. Não, ele tá mentirando. Agora se fosse você, eu voltaria a jogar bingo. Vai jogar bingo, rapaz, de novo. Vai jogar bingo, rapaz, trouxão. Vai, mané. Isso, não deixa não, Zé. Olha o coração, olha o coração. Vai morrer, rapaz. De boa. Toda mão você joga a bola lá, velho. Não tem uma nula aqui não, mano. Ô, maluco, chuta pra nós aí. Dá uma bica aí com força, hein. Vai lá, vai lá. Aê, vacilão. Não, não fiz nada. Fui na manhã, mano. Ah, mano, sei. Vacilão. Tô deliciando, tava falando. Não, eu sei. A gente pediu só pra você chutar ali, ó. Foi, não foi. Eu sempre falei pra... Você zoou ele, você zoou ele. Quem zoou ele? Botou ele remoto. Mó vacilão, mó cara de vacilão. Resolve aí, você e o cara agora. Se vira aí. Olha o maluco pegar. Ó, maluco. Dá uma bica aí pra nós aí, mano. De primeira, de primeira. Canhão. Canhão, canhão. Canhão. Que que foi, véi? Pera aí, meu. Não, calma aí, ó. Pera aí, mano. Vai, eu vou cá. Tá nervoso? Se liga, amor. Você é uma pé de pá. Tá nervosinho, cara. Aí, mano. Eu sei. Aí, fala com ele. Aí, trouxa. Minha, você foi.